14 de junho, versículo do dia. 14 de junho, versículo do dia. Antes de continuarmos, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tâmbulo, WhatsApp e Telegram. Temos dois novos canais, o podcast Alimentando a Fé e o ABC em Cristo, mensagem de fé e esperança para a sua vida. Os links se encontram aqui embaixo. Depois dê um clique, vão lá, ative as notificações, se inscrevam, compartilhe, e comenta, é importante para a obra de Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, este salmo proporciona segurança aos filhos de Deus, isto é, àqueles que se colocam sob a vontade e a proteção do onipotente e que, diariamente, buscam habitar na sua presença. Quanto mais arraigados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazendo dele a nossa vida e a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempos de perigo. Continuando ainda a nossa reflexão. O Altíssimo, os quatro nomes de Deus vistos neste salmo, descrevem diferente aspecto da sua proteção. Primeiro, Altíssimo, demonstra que ele é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos a enfrentar. Segundo, Onipotente, destaca o seu poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Terceiro, o Senhor, no hebraico Jeofá, garante ao crente que a presença divina está sempre com ele. E quarto, Meu Deus, expressa a verdade de que Deus torna-se íntimo, achegado daqueles que nele confiam. Preste atenção, o Salmo 91, no geral, é uma oração muito forte com promessas de livramentos, mas infelizmente muitas pessoas não sabem disso, pois este salmo só tem valor se for meditado e declarado com a boca e o coração reto e temente a Deus. Quando dizemos que o Altíssimo é a nossa morada, queremos dizer que vivemos descansando e confiando nele. Quando habitamos na casa de alguém, criamos comunhão e intimidade com esse alguém e quando descansamos significa que confiamos nesse alguém, nos levando a crer que ali estaremos seguros. Do mesmo modo é a nossa relação com Deus quando declaramos este salmo. Estamos dizendo que habitamos e descansamos seguros na morada do Altíssimo e de que ele nos guardará de todo o mal. Mas para isso é preciso ter fé, intimidade e comunhão com ele. Existem muitas pessoas que usam o Salmo 91 como amuleto da sorte, deixando a Bíblia aberta, na estante ou mesmo jogando as palavras ao vento, se esquecendo do poder que há nela. Seja qual for a situação que esteja enfrentando neste momento, ore o Salmo 91. Mas não se esqueça, é preciso habitar, descansar e declarar que Deus é o Senhor da tua vida. Eu só gostaria que você memorizasse isso que eu trago aqui para o final. Nos dois primeiros versículos do Salmo 91, Davi fornece ótimas pistas sobre a pessoa de Deus usando quatro diferentes títulos. Nós falamos aqui agora. Mas eu gostaria de trazer num detalhe, porque é importante dentro da sua semana. No versículo 1, Davi diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Em hebraico, Altíssimo é El-Elyon. Esta palavra descreve Deus como aquele que é dono e possui tudo. Davi depois chama Deus de o Todo-Poderoso. Descansa à sombra do Todo-Poderoso. Em hebraico, a palavra usada é Shaddai, que transmite a ideia de disposição. Ele não só é o Deus vivo, como também é o Deus que dá. Agora vamos para o versículo 2. Davi chama Deus de Senhor, dizer ao Senhor. Essa é a palavra hebraica, Yalé. Este é o nome pessoal que Deus deu a Moisés no episódio da Sarça Ardente. Êxodo 3, versículo 14. Yalé significa ser ou eu sou. Javé, ou Jeová, é o testemunho pessoal de Deus, de que ninguém ou nada define quem ele é. Somente Deus pode definir a si mesmo. Como se vê, ao ler as escrituras, podemos saber o que Deus diz sobre si mesmo. Por último, Davi se refere a Deus como meu Deus. O meu Deus em quem confio. Meu Deus em hebraico, Elohim, que significa essencialmente mais do que um. Isso não quer dizer que existem três deuses, mas sim que existem três pessoas da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em apenas dois versículos, Davi nos diz que Deus é o Iniciente, Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. Tem uma aliança especial conosco e quer nos proteger e prover todas as nossas necessidades. Isso nos dá uma grande confiança no Deus que adoramos e servimos. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra para a sua vida, para a honra e a glória de Jesus. Não hesite, compartilhe. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, para a honra e a glória do Senhor.